Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro, a montanha, o pó e o mar Eu sou responsável pelo projeto Manguesal da Lagoa Projeto que vai, em outubro próximo, fazer 33 anos E que enfrentou grandes resistências, grandes degradadores Felizmente, depois de três décadas, a gente conseguiu reaver a lagoa como ecossistema E não como depósito de lixo e esgoto O preço pela defesa do meio ambiente é alto Mas a gente precisa enfrentar Há três anos atrás, se iniciou uma fase não muito feliz Onde eu tenho sido processado por calúnia e difamação Por conta de uma postagem que fiz, baseada numa matéria de TV Onde a autoridade pública ambiental informava que um shopping center Estava lançando esgoto na Lagoa da Tijuca E das cinco lagoas, a Lagoa da Tijuca é aquela que é mais impactada Que é uma lagoa belíssima Mas que, infelizmente, por conta de décadas de escaso e de impunidade Se transformou num verdadeiro monstro socioambiental Que, a cada maré baixa, exporta toda a degradação que ela recebe para a Praia da Barra Fui condenado, respeito a condenação dada pela justiça Apesar de não considerá-la justa Eu não sou caluniador, eu não sou difamador Eu presto serviço ao meio ambiente do estado do Rio de Janeiro Há mais de 30 anos Protegendo e recuperando ecossistemas E peço para quem acompanha essa minha aventura Essa minha luta em defesa do meio ambiente Apoio para o pagamento da pena que me foi imposta Repito, vou respeitar, mas considero completamente injusta Não caluniei e nem difamei ninguém Só estou protegendo o meio ambiente Se puder, me ajude Pagou a Rodrigo de Freitas Ou seja, se fizer o trabalho direitinho O milagre acontece Rio de Janeiro Que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro A montanha, o sol e o mar